Bem pessoal, aqui a gente tem um Sony VAIO Core i7 3ª geração completo, 8GB de memória, SSD de 256GB, câmera HDMI, Bluetooth, USB 3.0, placa de vida indicada, NVIDIA, GeForce, tela Full HD e mais teclado retroiluminado. Então a maquininha é completinha, vamos lá começar o vídeo, sem mais delongas. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Esse aparelho tem uma bateria de polímetro de lítio, pesquisa na internet para vocês verem. Então vamos lá começar o vídeo. Aqui a gente tem, deixa eu arrumar o foco aqui, o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Core i7 3632QM, 3ª geração, 2.0 com Turbo Boss, 8GB de memória DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 256GB, mais gravador de DVD. Você sabia que o SSD ele veio para substituir o HD de disco? Tem ideia o que ele é capaz de fazer no seu computador? Então se você quiser conhecer, aprender até se surpreender, continue assistindo o vídeo. Caso já conheça, avance o vídeo um minuto. Bem pessoal, vamos lá para o vídeo de inicialização de uma máquina com SSD, para vocês verem o que um SSD é capaz de fazer. Aqui é só uma prévia da inicialização, lembrando aí que o HD de disco já está há mais de 60 anos e graças a Deus já está com os dias contados. Porque veja isso, a máquina já ligou e já está pronta para poder usar. Mas por que é tão rápido assim? Aqui fica fácil de vocês entenderem. Um HD de disco, muitas partes mecânicas e aqui um SSD. Imagina um pendrive grande. O SSD ele não tem partes móveis, não esquenta, não faz barulho, gasta muito pouca energia e é no mínimo 10 vezes mais rápido que um HD de disco. A única desvantagem do SSD, por ele ser uma coisa nova, ele é um pouco mais caro que o HD de disco. Mas como vocês viram ali no vídeo, é impensável hoje em dia não ter uma máquina com SSD, né? A não ser que a pessoa seja um pouquinho assim masoquista e goste de coisa lenta. Bem pessoal, vamos lá continuar. Todos os drives estão instalados, eu vou deixar ali na descrição, uma Intel HD Graphic 4000, mais uma placa NVIDIA GeForce GT 640 MLE. Está aqui, agora vamos lá continuar. O gerenciador tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo, opa, peraí, tela Full HD 1920x1080. Aqui é um resumo dos hardware da máquina, tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Dá uma olhadinha aqui na bateria. Está aqui a bateria dele, também funcionando normal. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth e agora vamos testar a internet. Então, eu selecionei vídeo 4K aqui, mas ele não tem placa dual, está só 2.4, cadê? Então, olha lá, só o Wi-Fi normal, 2.4. Então, vamos pegar um vídeo aqui, eu vou tentar mostrar a resolução. Primeiro, olha. Vou comer rápido, tá? Primeiro uma imagem aqui, cadê? É HD, tá? Vamos ver a resolução, ó. Tá? Qualidade baixa. Vamos lá para o Full HD. Então, olha só. Demora um pouquinho para carregar. Olha a diferença que dá. O vídeo pausado. Voltando lá para uma tela HD. Tá bonito, tá? Mas percebe aqui, ó, no canto. Vamos tentar carregar um 4K, mas o vídeo nem vai conseguir rodar. Olha a diferença, olha o espetáculo de imagem. Vamos ver se ele roda. Ó, roda. É bem diferente, né? Passar para uma parte. Olha que espetáculo. Uma parte que tem jardim aqui. Vamos lá. 4K. Ele está carregando aqui, ó. Agora, baixando a resolução para uma tela HD. Tá? Vê se vocês percebem. Tá? É bonita, é? Mas não é. Aqui você já vê que está um pouquinho opaco aqui, ó. Até aqui, ó. Nessa casinha aqui. Agora, quando você já coloca um Full HD numa tela Full HD, você vê nítido tudo ali. Até as pessoas dá para você contar o tanto que tem. Então, vamos lá agora continuar. Vou mostrar o visual do aparelho. A parte interna está bem conservada. A única marquinha que eu achei foi aqui, ó. Deixa eu até mostrar aqui para vocês verem. Parece um raspadinho aqui, alguma coisa. O único detalhe que tem aqui. Teclado retroiluminado. Tem o sensor aqui. Ele só... Deixa eu até afastar a tela para trás. Ele só sente quando detecta que a luz está apagada. E está aqui, ó. E agora vamos dar uma olhadinha na parte externa do aparelho. Tá? Vamos voltando aqui, ó. Por isso que eu sempre falo para os clientes. Dá uma olhadinha no vídeo. Diferentemente de foto. Aqui eu consigo mostrar todos os detalhes do aparelho. Tá? Aqui está a parte externa dele. A gente vai marcar. Marca de uso. Tá? Está até bem conservado. E agora vamos ver o que ele tem. Começando pela finura do aparelho. Aqui a gente tem a entrada da fonte. USB 2.0, USB 3.0, HDMI, VGA, rede. Leitor de cartão de memória. Os dois, né? O Sony e o SD. Na frente aqui não tem nada. Aqui tem fone de ouvido. Tá? E o DVD, que é igual aquele da Apple. Que vai para dentro, né? Tem um botãozinho do Eject ali na parte de cima. Tá aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita. Se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas aplicações. E claro, somente aqui, ó. Ainda você pode estar ganhando um HD portátil na compra do aparelho. Eu vou deixar o link da promoção aí na descrição. Tá, mas simplificando, é só mandar um print. Confirma que está inscrito aí no meu canal do YouTube. Que no ato da compra você ganha um HD portátil. Não esqueça de mandar o print. Se não, também esqueça de mandar o HD. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto. Uma boa noite. Fica com Deus. E até mais.